Eu acho que contra o Conor, mas a vontade de lutar contra o Conor também tem uma influência de querer fazer o máximo de dinheiro possível nessa reta final de carreira? Não, porque eu nunca lutei pensando em dinheiro, né? Eu quero realmente me testar com ele, eu acho que ele é um grande atleta e tem uma habilidade pré muito boa, apesar de meu foco estar sendo o meu atual adversário agora, mas eu gostaria de me testar com ele sim, até porque eu nunca consegui, nunca consegui não, nunca lutei no peso abaixo, lutei quando eu era mais jovem, né? Lutei num chuchotô com 73 quilos, se eu não me engano, então eu acho que, assim, pra mim, pra eu me testar seria uma luta interessante. Na sua audiência em Nevada, você citou que um amigo seu tinha fornecido...